Falta amor e o doutor Pessoa não deixou barato, disse o seguinte, o que esse deputado já fez pela capital? Começando com o doutor Vinícius ali. Vamos, ontem à noite ele esteve no Parque Vitória, se reuniu lá com mais de 100 pessoas, cerca de 120 pessoas, e aí fez críticas à gestão do prefeito, o que também é um movimento novo, porque ele tinha um discurso mais contemporizador, diferentemente do presidente Franzé, que bate duro na prefeitura, Fábio Novo então nem se fala, mas ontem não, ontem lá no Parque Vitória ele disse, olha, tem problema no transporte, tem problema na coleta de lixo, tem problema na saúde, e eu acho que falta amor na gestão, na forma como a população é tratada, falta esse carinho. E aí o prefeito... Tem a cartela, hein? Temos a cartela com a fala dele, literalmente. Tem a cartela da fala do deputado doutor Vinícius aí, Farol. Temos. Olha aí, ó. Falta transporte, falta coleta de lixo, falta remédio, falta amor. É por isso que não se resolve, é porque falta amor, disse o deputado. E aí o prefeito, nada amorosamente, o rebateu. Vamos ver o que o prefeito falou, a Solange Souza. Inclusive o prefeito, só um pouquinho, volta aqui, o prefeito se manifestou sobre o projeto do governador de criar, de abrir novas unidades hospitalares, diminuindo o fluxo para o HUT. Aliás, o prefeito elogiou o governador Rafael, mas esses elogios não foram extensivos ao deputado doutor Vinícius. Eu dou parabéns ao governador, que reconheceu que vai mudar esse cenário, fazer quatro hospitais de poste média e grande, parecido mais ou menos com a infraestrutura que tem o HUT. Quatro. E entre esses quatro vai ter hospital intermediário. Então, o povo do Piaí agradece, para não ficar nessa ambulância ou terapia. Teresina agradece, o povo daqui vai ter mais condições para a gente cuidar do povo Teresina. E teve um deputado aí, que eu não vou declinar o nome dele, mas chegou que disse que está querendo fazer uma administração paralela. Deputado, olhe, escute, veja o que o seu chefe maior, o governador, falou. Você está desencontrado com a realidade, quer fazer politicagem em cima da saúde aqui no município de Teresina. Primeiro, faça o dever de casa, deputado. Embora eu sei que Teresina faz parte do Estado, mas venha de lá para cá, para você querer fazer esse discurso fácil. Esse discurso fácil. Eu gostaria que V. Exª fosse confrontar comigo em 2024, para saber suas obras aqui, para saber quais suas atitudes em relação à Teresina. É duelo, Ari? Porque eu não via o prefeito com palavras assim tão assertivas. É duelo? Mas eu não vi duelo não, Ari. Viu nada. Duelão, sim. O que você fez por Teresina, você está com um discurso ao contrário ao do seu chefe, o governador Rafael Fonteles, se informe melhor. Foi um duelo com todos os ingredientes. E agora, Ananias? Olha, está aí sendo formado um duelo que vai ser bom da gente acompanhar. Olha, Ari, como é que... Olha, eu nunca pensei em ouvir isso do Ananias. Então. O Lorde querendo acompanhar duelos. É o Lorde bélico. É o Lorde que é a guerra. É porque a pauta da saúde é uma pauta realmente interessante para a gente acompanhar. Alguns dos principais problemas da cidade, o prefeito já tem se reclamado há muito tempo, sobretudo da questão financeira, do quanto a saúde de Teresina consome dos recursos da prefeitura, pedindo essa parceria com o governo do Estado. E o deputado doutor Vinícius é especialista na área de saúde. Além de ser médico, foi o gestor do Hospital Infantil da capital. Então, conhece, de fato, o setor. E esse tom de crítica, Amadeu, eu não tenho dúvida que vai aumentar por parte do doutor Vinícius. E aí, a cada reação do prefeito, doutor Pessoa, vai ser bom, sim, da gente acompanhar agora. Vai ser uma sequência de duelo, né? Eu acho que aí está... Desculpa. Não pode falar. Não, não. Depois eu falo. Então, já temos um duelo marcado para o processo eleitoral, caso o doutor Vinícius seja confirmado, e o prefeito também como candidato à reeleição. E aí, Amadeu, o principal ponto é mostrar de fato o que cada um fez, o que o prefeito fez como gestor, e aí, na condição de gestor, de líder da capital, e doutor Vinícius, com o trabalho que já foi do Hospital Infantil, e também agora como deputado. Olha, e no que diz duelo, o doutor Vinícius está liderando. O franzére dos parques de computação é duelo. Não, não é, Cíntia? Pois não, Cíntia. Não, eu ia comentar que já foi... Cada vez que um desses pré-candidatos aumenta um pouco o tom, ou sobe um pouco o tom em relação à prefeitura, vem de lá a crítica do prefeito. No dia que o PT perceber o quanto que isso é benéfico para o Partido dos Trabalhadores... O volume de crítica só vai pensar, Cíntia. Porque, assim, normalmente, você tem numa campanha eleitoral um candidato, que é de situação, e você tem uma posição um pouco mais forte, no caso aqui seria o Partido dos Trabalhadores. Ou então, a gente não está falando da Bárbara, né? Eu estou falando desses que estão... Agora, nesse contexto que eu estou falando. O PT tem três. Ao mesmo tempo, fazendo uma pré-campanha, ao mesmo tempo, aumentando o tom das críticas. É isso que eu estou dizendo. Se o partido entendesse que multiplicar é melhor do que dividir, assim como na matemática, a gente nem estaria tendo esse debate aqui hoje. Eu assisti recentemente aí o filme Os Três Mosqueteiros, D'Artagnan. O filme é bom, viu? Muito bom. Mas no filme eles não ficam brigando o tempo todo entre eles, não? Não, presta atenção, que é onde é que eu quero chegar. É que o D'Artagnan desafia os três mosqueteiros para duelos. É no mesmo lugar e meia hora de diferença. Como o PT tem três candidatos, que tal aí o doutor Pessoa desafia para três duelos os três candidatos do PT? Não, mas aí o D'Artagnan seria o Rafael, porque eles são do mesmo time. Eles são do mesmo time. Os mosqueteiros, os três são do mesmo time. O prefeito, como diz no Direito, o prefeito, e é assim o Chazão, quando ele fala na questão da saúde do Terezinho. Realmente a saúde, no pior, é carregada na capital. Isso também não é da agora. A vida toda foi. A vida toda foi carregada na capital. A capital sempre arca com o ônus do interior, não tem estrutura de saúde. Arca com esse ônus. Ainda hoje é arca. O Rafael realmente reconheceu isso. Agora, o que eu achei engraçado a reação do prefeito foi ele nem querer citar o nome aí do Vinícius. E o Vinícius vai logo para o Parque Vitória, porque o Parque Vitória é um lugar que depende da estrutura quase toda do município. Tudo depende do município lá. É uma invasão de terra, uma área de invasão que foi criada... É aqui na Zona Sul. É, aqui na Zona Sul. Que foi criada muito também com participação de integrantes do PT. Que hoje estão associados ao prefeito. Então, é uma situação muito peculiar o Parque Vitória. Mas, João... Peraí, deixa eu terminar. Termine, termine. Tu também não deixa, tu tá vendo que o João Carvalho... Pensei que você tinha acabado. Não, não terminei, não. Então, o que que acontece? É uma situação muito peculiar lá. Mas, ao mesmo tempo que o Vinícius tem razão quando faz a crítica. Mas, ao mesmo tempo, aquela situação criada lá é uma situação social estabelecida. Como é uma situação social, já quase que aceita, que não era pra ser aceita, de que Teresina banca a saúde do Piauí. Isso é verdade. Você bancou. Eu já me lembro do próprio Silvio Mendes, há três eleições atrás, falando disso. Se firmino, toda eleição falava. E fala e não resolve, porque se não houver um compromisso, como o governador tá mostrando agora, isso aí o governador tá com razão, se não houver um reconhecimento e um compromisso, não vai adiantar nada, né? Eu acho que já foi pior. A própria situação da pandemia exigiu os investimentos em vários hospitais do interior. Então, já deu... Não, o que melhorou, melhorou. Mas não é ainda o pantalões do ideal. Mas vamos ver os incociadores. Já deu uma melhorada boa. Quando você fala que a saúde é concentrada em Teresina, até pelo número de médicos, 70% de todos os médicos com CRM no Piauí estão na capital. Você tem que ver que a prefeitura não arca sozinha com essa conta, não, tá? Você tem hoje... Não, não tem que ver com a HLT. Tem a porta de entrada também. De acidentes de trânsito, basicamente. Aí você tem... Que é o mais baixo, né? Que acontecem na capital, principalmente, os acidentes de trânsito. Então, aí já foi por terra o seu argumento. E você tem outros hospitais... Não, não vou por terra o argumento, não. Deixa eu concluir. Você pediu agora para... Não, só porque você tá jogando uma coisa que eu não falei. Então, deixa eu terminar de falar. Nós não estamos na CPI do MST e eu não sou a Samia Bofim. Então, deixa eu terminar de falar. Então, como eu dizia, existem outras estruturas. Tem, por exemplo, o hospital universitário, que hoje recebe um número também importante de pessoas. Você tem uma outra estrutura que é o direcionamento dos pacientes, que não são aqueles pacientes de urgência e emergência para o HGV. Então, eu acho importante que se mostre que existe hoje um equilíbrio, embora ainda... Tá longe do equilíbrio, Cinti. Me desculpe, tá longe do equilíbrio. Só quem não conhece o volume do hospital H1... Bom, quando você deixar eu terminar a frase, eu termino. O Excelência. Quem não conhece o volume do H1 e o volume do Getúlio Vargas, que compara com o HUT, aí tá longe do equilíbrio.